Eud foi um dos juízes levantados por Deus para libertar o povo de Israel da opressão moabita. Ele ficou conhecido na narrativa bíblica como sendo um homem canhoto. Sua história está registrada no Antigo Testamento, no capítulo 3 do Livro de Juízes. E neste vídeo, você vai descobrir quem realmente foi Eud na Bíblia. Então, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora e ative também todas as notificações para que você possa receber todos os nossos estudos bíblicos por aqui. Eud era filho de Jera e pertencia à tribo de Benjamim. Na época em que Eud viveu, o povo de Israel estava subjugado pelo governo moabita, sob a liderança de Eglon, o rei de Moab. Para quem não sabe, os moabitas eram um povo que descendia de um dos filhos de Ló. Por isso, eles eram aparentados dos israelitas, apesar dos muitos conflitos que ocorreram entre eles. Durante um período, os moabitas conseguiram se estabelecer como uma nação próspera e poderosa, que inclusive conseguiu anexar novos territórios à sua terra de Moab. Eles frequentemente se associavam com seus irmãos amonitas e, por vezes, formavam coalizões para causar problemas aos filhos de Israel. O domínio de Eglon foi resultado da desobediência de Israel. Após a morte de Otiniel, o primeiro juiz que Deus levantou para libertar o seu povo depois da liderança dos anciãos que sobreviveram a Josué, a Bíblia diz que os israelitas fizeram o que era mal perante o Senhor, mesmo depois de terem desfrutado de 40 anos de paz. Então, o próprio Deus deu poder a esse rei pagão para que ele fosse um instrumento de juízo para os filhos de Israel. Sobre isso, o texto bíblico diz Porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Então, o Senhor fortaleceu a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E reuniu consigo os filhos de Amon e os Amalequitas, e foi, e feriu a Israel, e tomaram a cidade das Palmeiras. A opressão dos Moabitas sobre os israelitas durou 18 anos, até que o Senhor levantou Eud como libertador em resposta ao clamor do povo. Veja o que a Bíblia diz E os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, 18 anos. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes levantou um libertador, a Eud, filho de Gera, filho de Jemim, homem canhoto. E os filhos de Israel enviaram pela sua mão um presente a Eglon, rei dos Moabitas. A designação canhoto nesse texto traduz uma expressão idiomática do hebraico que significa, literalmente, restringido em sua mão direita, embora essa não seja uma expressão hebraica usual para significar canhoto. E o escritor bíblico registra que Eud colocou em prática um engenhoso plano para atacar o rei Moabita. Ele fez um punhal de dois gumes do tamanho de um côvado curto, ou seja, com aproximadamente 30 centímetros. E depois, ele colocou esse punhal por baixo de sua roupa no lado direito. Então, Eud foi até Eglon para lhe entregar os tributos dos filhos de Israel. Na condição de uma nação subjugada, Israel deveria pagar tributos a Moab. E após entregar o tributo, Eud e os demais que estavam com ele, partiram na viagem de volta. Mas ao chegarem ao ponto em que estavam as imagens de escultura ao pé de Gilgal, Eud retornou ao palácio de Eglon. Ele disse ao rei que tinha uma mensagem secreta para lhe dizer. Por conta disso, todos os que estavam na presença do rei Eglon se retiraram. E Eud e Eglon ficaram sozinhos numa sala reservada no palácio. Então, Eud disse a Eglon que a mensagem que ele tinha a lhe dizer era uma palavra da parte de Deus. Eglon se levantou de sua cadeira. E foi aí que Eud rapidamente empunhou a pequena espada com sua mão esquerda e a cravou na barriga de Eglon. E como Eglon era um homem muito gordo, o punhal ficou cravado inteiro em seu ventre, de modo que a gordura o escondeu. O escritor bíblico do livro de Juízes explica esse episódio da seguinte forma. Eud estendeu a mão esquerda, apanhou a espada de sua coxa direita e cravou-a na barriga do rei. Até o cabo penetrou com a lâmina, e como não tirou a espada, a gordura se fechou sobre ela. Depois disso, Eud ainda conseguiu trancar as portas da sala e escapar pelo pórtico. E os servos de Eglon demoraram até encontrarem seu rei morto no chão. Nesse ponto, o texto bíblico relata. E saindo ele, vieram os servos do rei, e viram, e eis que as portas da sala estavam fechadas. E disseram, sem dúvida está cobrindo seus pés na recâmara da sala de verão. E esperando até se alarmarem, eis que ele não abria as portas da sala. Essa demora para os servos de Eglon descobrirem que o seu rei estava morto foi suficiente para Eud conseguir escapar, se reunir com os israelitas e organizar o seu exército. E foi assim que Eud liderou os filhos de Israel contra Moabe, derrotando cerca de 10 mil guerreiros moabitas, de modo que nenhum homem escapou. A verdade é que Eglon e seu povo serviram como ferramenta do juízo de Deus contra Israel. Porém, agora esse mesmo juízo havia sido derramado sobre eles. E isso mostra que o Deus soberano conduz a história segundo seus propósitos. Inclusive, o próprio Eud claramente atribuiu aquela vitória não à sua sagacidade, coragem ou inteligência, mas à ação do Senhor em favor de Israel. Eud foi claro ao dizer que Deus era quem havia entregado os moabitas nas mãos dos filhos de Israel. E após a vitória dos israelitas sob a liderança de Eud, a Bíblia diz que a terra ficou em paz 80 anos. Além dessa história no livro de Juízes, Eud também é citado brevemente em uma genealogia do primeiro livro de Crônicas, no capítulo 8. E se você gostou de saber quem foi Eud na Bíblia, deixe o seu comentário, inscreva-se aqui no canal e compartilhe este vídeo com outras pessoas. E também, se você tem o desejo de se aprofundar no estudo da Palavra de Deus, você pode estudar teologia conosco de uma forma simples, objetiva e que com certeza você vai conseguir aprender. As informações estão na descrição ou no comentário fixado do vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí